O caso do DJ Ives causou muita repercussão e é óbvio que a TV não iria ficar de fora disso. Por isso que foram marcadas entrevistas para serem exibidas nesse domingo. Mas as entrevistas já foram gravadas e pelo que sabemos o cabrinho acabou com a raça do Ives. Antes de tudo, clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para se receberem todos os próximos vídeos aqui do canal. Enfim pessoal, e pela notícia que nós temos aqui, a Pamela Holanda será entrevistada pelo Fantástico da TV Globo e será exibido nesse domingo. E o DJ Ives já foi entrevistado pelo Cabrini, repórter do SBT, repórter investigativo. E eu não sei se vocês conhecem o Roberto Cabrini, mas ele é sempre muito incisivo ao fazer perguntas. Ele sempre pergunta na lata, ele trata a pessoa que está na frente dele como um criminoso. Inclusive o Cabrini é o único cara aí na TV que eu apoio entrevistar criminosos, porque assim, ele não trata a pessoa normal. Por exemplo, o Gugu, que Deus o tenha, né? Mas eu não gostava quando o Gugu entrevistava criminosos, porque eu não gostava da forma que ele falava com os criminosos. Também já vi o Ratinho entrevistando o Guilherme de Pádua. Não gostei também da forma em que o Ratinho entrevistou. Enfim, tem que ser um cara que entende. O Roberto Cabrini, velho, trata o cara como criminoso. Fala na lata, não se envolve emocionalmente na entrevista, não é enrolado pelo entrevistado. Ele sabe o que está fazendo. E parece que a entrevista entre o DJ Ives e o Roberto Cabrini já aconteceu, já foi gravada. E segundo algumas informações que eu tenho, o Cabrini foi extremamente incisivo, colocou o DJ Ives contra a parede e deixou ele extremamente confuso com as perguntas e também muito desconfortável durante toda a entrevista, tentando fugir a todo momento. Também temos informações de que o DJ Ives mudou o seu visual, cortou um pouco o cabelo, vestiu uma roupa branca, tudo por conta de sua assessoria ter tentado realizar uma nova imagem. Eu já disse aqui pra vocês do canal que sempre que querem pedir desculpas por alguma coisa, o cara aparece ali com camisa branca e tudo mais. Então o DJ Ives tentou a todo momento também jogar a culpa na sua esposa. Ele, inclusive, vai tentar criar uma narrativa que não sabia se sua esposa era fiel ou não a ele, que ela também o batia e tudo mais. E que ele, naquela filmagem, só estava se defendendo. Ele tentou criar essa narrativa durante a entrevista. Mas o Cabrini destruiu o DJ Ives durante toda a entrevista. Colocou ele contra a parede e basicamente revelou algumas mentiras que o Ives estava contando. Enfim, não tenho mais detalhes dessa entrevista, porque é uma entrevista exclusiva que vai ser exibida no domingo. Então vamos aguardar de todos os detalhes. Eu volto aqui pra vocês. Inclusive, no momento dessa entrevista, em que for exibida, eu vou fazer uma live lá no meu Instagram, arroba marcado oficial. Então se vocês não quiserem perder, me sigam por lá. Porque assim que começar a entrevista, se você ativar a notificação lá no meu perfil do Instagram, é só você ir lá nos três pontinhos, ativar a notificação. E aí, quando acontecer a entrevista, o Instagram vai te mandar uma notificação que eu estou em live. Então vocês vão assistir lá pelo meu próprio Insta. Então me sigam por lá. E não se esqueçam que sempre o caso completo do DJ Ives você encontra aqui. Então clica no like, se inscreve e toque na sineta. Até a próxima, meus amigos. E tchau!